O gavião despertou lá do caçador e tá voando na liberta. Agora a dona Dora fica feliz. Que irmão ganhou, foi? Ganhou folgado do Boca Júnior. E é líder do grupo. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora pro baile, pra cima dos bocudos. E teve gol antes mesmo de suar os cabelos do sovaco. Fagner bota essa bola na moleira de Maicon, 1x0. Um golzinho no início pra mostrar pra esses argentinos que aqui no Brasil o bicho pega. E a bola ainda bateu nas orelhas do zagueiro. E só deu timão, Chicó. Renato Augusto só precisa acertar a mira. O segundo tempo começa e os bocudos deram a de gaiato. Mas o infeliz chutou mais fraco que choque de vagalume. Cássio pagou geral com a zaga, dizendo Vou enfiar a faca na pedicite. Eu não tô entendendo é nada, hum? Precisa entender nada não, seu Vincentão. Guarde sua peixeira. Coringão continuou em cima. E Paulinho quase faz o segundo de testa. Ele testou negativo. Entendeu, João? Aí dentro, Chicó. Eita, que esses bocudos não desistem mesmo. Só fizeram raiva o jogo todinho. Raiva pra mundiça da torcida deles, porque os corintianos estavam mais folgados que calça de porta de loja. Ainda mais com esse golaço Anxbet, porque com ela é só bola dentro. O Willian sai levando e manda pra Roger Guedes, que cruza na área. E Maicon dá alegria a um monte de gente que apostou na vitória do timão. Faça o cadastro na maior casa de apostas do mundo. E coloque o nosso código pra receber em dobro o primeiro depósito. Link na descrição. E o Boca ainda teve seu último suspiro, mas não teve jeito. Timão 2x0 no bocudo. E calou a boca de muita gente, João. É, e dona Dora hoje dorme mais feliz que menino ganhando o troco do pão. Deixa o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da goleada de 3x0 do timão sobre o Havaí pelo Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!